Aldaia 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 Parceiro 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 Estalar 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 Mensagem 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 Favorito 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 Em 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 Fraco 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 Olavo 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 Clima 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 Vêspera 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 Aldeia Parceiro Parceiro Estalar Estalar Mensagem Mensagem Favorito Favorito Em Em Fraco 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 Ao lado Ao lado Clima Clima Vêspera Vêspera Habilidade 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 Massa Massa Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Reclamar 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 Mosca 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 Marinheiro 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 Até 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 Grito 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 Condição 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 Desenvolvimento 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 Habilidade Habilidade Massa Um negócio Um negócio Reclamar Reclamar Mosca Mosca Marinheiro Marinheiro Até Até Grito Condição Condição Desenvolvimento Desenvolvimento Pensar 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 Coleção Bem-sustido 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 Vire do pé Vire do pé Vire do pé Vire do pé Câmara 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 Fada 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 Nem 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 plusão 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 ou 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 sentar 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 pensar pensar coleção coleção bem sucedido bem sucedido dedo pé dedo pé câmara fada 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 nem nem plusão 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 ou ou sentar sentar educado educavam 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 Pérez, diretor, 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 tópico, tópico, tópico. Tópico, giléia, 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 morte, morte. Morte, morte. Arma, arma, arma. Arma, passatempo. 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 Genético. 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 Agência. 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 Educado. Educado. Pérez. Pérez. Diretor. Diretor. Tópico. Tópico. Geleia. Geleia. Morte. Morte. Arma. Arma. Passatempo. Passatempo. Genético. Genético. Agência. Agência. Microfone. 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 Instantâneo. 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 Instantâneo Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Faço 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Superfície 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 Cidadão 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 Sangue 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Falha 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 Microfone microfone Instantâneo Instantâneo Ficar de pé Ficar de pé Faço Faço Arranha-se-eu Arranha-se-eu Superfície Superfície Cidadão Cidadão Sangue Sangue Meio ambiente Meio ambiente Falha Falha Corrida 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 Orgulho 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 Tradicional 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 Tentativa 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 Esfarrapado 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 Bastante 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 Ordenar 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 Restaurante 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 Superação 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 Basto outro Basto outro Basto outro Basto outro Corrida Corrida Orgulho Orgulho Tradicional Tradicional Tentativa Tentativa Esfarrapado Esfarrapado Bastante Bastante Ordenar Ordenar Restaurante Restaurante Superação Superação Basto outro Pasto outro Conte uso Conte uso Conte uso Conte uso Padronizar 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 Palácio 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 Linha 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 Estéreo 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 Resolver 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 A A A A A A Desejo Desajo 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 Pista Pista Vista Vista Cena 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 Conteúdo 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 Padronizar 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 Palácio Palácio Linha 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 Estéreo 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 Resolver Resolver A A A Desajar Desejo 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 Vista 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 Cena Siena Deixei 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 Afiado 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 Ebanha 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 Visita 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 Lembrar 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 Contemplar 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 Tempestade 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 nascimento 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 doença 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 recitar 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 deixei deixei afiado abelha 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 visita visita lembrar lembrar contemplar contemplar tempestade 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 nascimento 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 doença 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 recitar 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 precisar 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 Romance 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 Multidão 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 Responder-se 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 Piedade 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 Esboço 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 Relação 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 Roteiro 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 Enigma 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 Telia Tela 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 Precisar 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 Romance Romance Multidão Multidão Responder Responder Piedade Piedade Esboço Esboço Relação Relação Roteiro Roteiro Enigma Enigma Tela Tela Curioso 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 Lobo 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 Devidamente 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 Unir 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 Cachorro 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 Dificuldade 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 Oxigênio 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 Frires 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 Também 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 Arroz 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 Curioso Curioso Lobo Devidamente Devidamente Unir Unir Cachorro Dificuldade 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 Oxigênio Oxigênio Ferir Frires Frires Também Também Arroz Arroz Discar 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 Louco 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 Pequeno Falta 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 Brilho 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 Relativo 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Esmagaço 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 Necessário 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 Que 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 Discar Discar Louco 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 Pequeno Pequeno Falta 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 Nave espacial Esmagar Esmagar Necessário Necessário Que Que Silencioso 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 Eleção 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 Membro 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 Negligência Negligência Braço 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 Hora 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 Mascarar 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 Eco Eco Estado 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 Partida 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 Silencioso 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 Eleição Eleição Membro Membro Negligência 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 Braço Braço Hora 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 Mascarar 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 ECO 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 Estado 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 Partida 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 Estrondo 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 Atraente 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 Galão 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 Touro 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 Concentrado 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Que Queluroso 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 Surpreender 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 Cheiro 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 Consciente 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 Estrondo Estrondo Atraente Atraente Galão Galão Touro Touro Concentrado 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 A não ser que 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 CHEIRO CHEIRO CONSCIENTE CONSCIENTE SUSPIRO 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 EXPEDICÃO 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 OVERCER 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 Alvorcer Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Calma 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 Concha 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 Esperança 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 Reescrever 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 Lida 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 Pe 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 Suspiro 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 Expedição Expedição Alvorcer 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 Mais velho Mais velho Mais velho Calma Calma Concha 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 Lida Pé Pé Cajado 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 Amizade 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 Sorriso 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 Golfe 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 Aventura 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 Briante 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 Convite 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 Princesa 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 Brigo 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 Mundo 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 Cajado Cajado Amizade Amizade Sorriso Sorriso Golfe Golfe Aventura Aventura Brilhante Brilhante Convite Convite Princesa Princesa Brigo 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 Mundo Mundo Trimestre 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 Criança 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 Respirar 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 Fábula 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 Engenharia 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 Agora 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 Prisão 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 Referir-se 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 Publicum Públicum 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 Confundir 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 Trimestre 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 Criança Criança Respirar Respira Respirar Fábula 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 Engenharia Engenharia Agora Agora, agora, prisão, prisão, referir, referir, público, público. Confundir, confundir, desenhar, 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 desenhar. Piloto 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 Célula 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 Sofra 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 Núvem 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 Potz Opnion 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 Pecoc 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 Maravilha 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 Intentar 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 Desenhar Desenhar Piloto Célula 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 Sofra Sofra Nuvem Nuvem Potz Potz Opnião Opnião Pecoc Pecoc Maravilha 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 Intentar Intentar Deslizar 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 Oficina 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 Continente 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 Capítulo 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 Marinho 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 Sensato 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 Isto 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 Sela 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 Gerente 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 Deslizar Deslizar Oficina Oficina Continente Continente Capítulo Capítulo Marinho Marinho Sensato Sensato Isto Isto Sela Sela Osso Gerente Gerente Realmente 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 Placa 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 Peel Peel Pei Peel Poeta 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 Leão 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 Suavemente 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 Engenheiro 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 Rã 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 Exatamente 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 Vida 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 Realmente Realmente Placa 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 Péle Péle Poeta Poeta Leão 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 Suavemente Suavemente Engenheiro Engenheiro Rã 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 Exatamente 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 Vida 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 Atenção 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 Turista 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 Dimitzi 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 Latizo 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 Mês 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 Completo 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 Flutuador 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 Oriental 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 Atenção Atenção Sexo 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 Turista 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 Definitivamente 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 Limitzi Limit Limit Latido 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 Mês 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 Completo 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 UE Flutuador 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 Oriental 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 Parlamento 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 Estudia Parlamento Laço 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 Frequência 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 Preço 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 Frase 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 Grama 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 Balão 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 Cabelo 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 Grugeta 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 Característica 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 Parlamento Parlamento Laço Laço Frequência Frequência Preço Preço Frase Frase Grama Grama Balão Balão Cabelo Cabelo Grugeta 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 Característica Característica Levantar 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 Para trás para trás para trás para trás urgente 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 do mar do mar do mar do 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 mecaco 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 os helicóptero 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 Relógio 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 Levantar Levantar Para trás Para trás Urgente Urgente Do mar Do mar Do Do Todos Todos Macaco Macaco Passeio Passeio Helicóptero Helicóptero Relógio Relógio Importam 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 Cantados 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 No 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 Automóvel 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 Fabricante 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 Resgatar 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 Permanecer 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 Luvã 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 Luva Quer 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 Para 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 Importam Importam Cantares Cantares Ano Ano Automóvel 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 Fabricante Fabricante Resgatar Resgatar Permanecer 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 Luva Luva Quer Quer Para 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 Reunir 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 Devica-as 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 Arquiteto 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 Evensar 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 Traço 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 Círculo 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 I I I I I Pombo 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 Salto 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 Uma 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 Reunir Reunir Divicar Divicar Arquiteto Arquiteto Avançar Avançar Traço Traço Círculo Círculo E E Pombo Pombo Salto Salto Uma 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 Morto 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 Crisir 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 Clientes Cliente 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 Favor 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 Nós 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 Trancar 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 Despaixo 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 Chocar 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 Condição 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 Morto 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 Corrigir 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 Cliente Cliente Face Favor 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 Nós Nós Trancar 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 Despacho Despacho Chocar Chocar Condição Condição Trabalhos Trabalhos Susto 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Ilha 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 Aceita 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 Qualidade 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 Diferente 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 Acima 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Valioso 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 Susto Susto Jardim Zológico Jardim Zológico Jardim Zológico Aceno com a Cabeça Aceno com a Cabeça Ilha Ilha Aceita 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 Qualidade Qualidade Diferente 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 Acima 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Valioso 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 Perdo 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 Posso. 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 Grávida. 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 Molhado. 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 Trigo. 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 Sucesso. 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 Monstro. 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 Explorar. 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 Rápido. 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 Hospedeiro. 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 Perto. Perto. Posso. Posso. Grávida. 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 Molhado. Molhado. Trigo. 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 Sucesso. Sucesso. Monstro. Monstro. Explorar. 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 Rápido. Rápido. Hospedeiro. Hospedeiro. Arranjo. 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 Médico. 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 Salgado. Solgado. 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 Poder. 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 cópia de, cópia de, cópia de, cópia de, recibo, recibo, recibo. Equipamento. 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 Série. 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 Roda. 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 Herói. 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 Arranjo. Arranjo. Médico. Médico. Salgado. Salgado. Poder. Poder. Cópia de, cópia de, recibo, recibo. Equipamento. 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 Herói Poesia 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 Ferro 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 Terra 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 Topo 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 Humor 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 Posição 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 Arremesso 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 geneticamente 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 Função 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 Campanha 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 Poesia Poesia Ferro Ferro Terra Terra Topo Topo Humor Humor Posição Posição Arremesso Arremesso Geneticamente Geneticamente Função Função Campanha 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 Rus 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 Torta 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 Descansa em paz 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 Assim. 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 Borda. 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 Reciclar. 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 Conto. 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 Juntos. 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 Vidro. 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 Órgão. 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 Órgão, ruse, ruse, torta, torta, descanse em paz, descanse em paz, assim. Borda, borda, reciclar, reciclar, conto, conto. Juntos, vidro, vidro. Órgão, órgão. Casamento. 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 Joalheria. 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 Entirar. 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 Libra. 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 Carimbo Refeição 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 Bastão 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 Matamor 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 Discordar 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 Livro 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 Joalheria 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 Enterrar Enterrar Libra Libra Carimbo 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 Refeição Refeição Bastão 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 Mateum Matamor Matamor 第二o Discovery Discordar Discerno 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 Livro Vivre Livro Selvagem, 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 separado, 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 separado. Polgar, 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 interruptor, interruptor, interruptor. Solteiro, solteiro, solteiro. Postar, 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 postar. Engraçado, engraçado, engraçado. Engraçado, negativo. Negativo, negativo. Desempenho, desempenho. Desempenho, desempenho. Colcar, culcar, culcar, culcar. Selvagem, selvagem, separado. Separado, separado. Polgar, polgar. Interruptor, interruptor. Solteiro, solteiro. Solteiro, solteiro. Postar, postar. Engraçado, engraçado. Negativo, negativo. Negativo, negativo. Desempenho. Desempenho. Colocar, colocar. Advertir, 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 advertir. Advertir, advertir. Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Pressa 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 Presente 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 Representar 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 Basquetebol 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 Energia 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 Explosão 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 Submarino 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 Formiga 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 Advertir Arma de fogo Arma de fogo Pressa Pressa Presente Presente Representar Representar Basquetebol Basquetebol Energia Energia Explosão Explosão Submarino Submarino Formiga Formiga Biz 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 Se 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 Guia 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 Indicar 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 Abuso 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 Folha 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 Experimentar 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 Mudança 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 Golpe 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 Evita 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 Bif Bif C C Guia Indicar Indicar Abuso Abuso Folha Folha Experimentar Experimentar Mudança Mudança Golpe Golpe Evita 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 Cheveiro 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Nomear 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 Jarro 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 Caverna 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 Sombrio 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 Interpretar Interpretar Crescimento 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 Dobra 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 Nenhum 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 Cheveiro Cheveiro Esboço Projeto Esboço Projeto Nomear Nomear Jarro Jarro Caverna Caverna Sombrio Sombrio Interpretar mal Interpretar mal Crescimento Crescimento Dobra 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 Nenhum Nenhum Amostra 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 findings Amostra Marizo 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 não mais não mais não mais não mais capacete 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 lixo 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 reserva 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 destruir-se 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 aranha 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 único charme 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 marido marido não mais não mais não mais capacete 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 lixo 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 Aranha Único Único Charme Charme Prejuízo 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 Propósito 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 Em direção a Em direção a Em direção a De 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 Vela 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 Poluição 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 Profundo 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 Sobre 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 Cooperação 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 Embrulho 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 Prejuízo Prejuízo Propósito Propósito Em direção a Em direção a D D Vela Vela Poluição Poluição Profundo Profundo Sobre Sobre Cooperação Cooperação Embrulho Embrulho Compartilhar 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 Com A Miserável 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 Assistência 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 Lixo 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 Tudo 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 Pia 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 Lixo 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 Dcias Pegueu Lixo Put Lixo 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 Transmissão. Compartilhar. Compartilhar. Miserável. Miserável. Assistência. Assistência. Lixo. Lixo. Tudo. Tudo. Pia. Pia. Onça. Onça. Dor. Dor. Droga. Droga. Transmissão. Transmissão. Culpa. 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 Faculdade. 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 Projeto. 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 Prova. 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 Apoio. Suporte. Apoio. Suporte. Apoio. Suporte. Amedrontar. Imaginação. 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 Imaginação Balanço 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 Científico 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 Metade 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 Culpa Culpa Faculdade 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 Projeto Projeto Prova Prova Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Amedrontar Amedrontar Imaginação 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 Balanço 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 Científico Científico Metade 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 Justa. 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 Aceitar. 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 Robô. 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 Bulweats. 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 Dispositivo. 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 Estabelecer. 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 Ovalha. 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 Resposta. 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 Nós. 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 Regra. Regra. Justa. Justa. Aceitar. 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 Robô. Robô. Poluir. 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 Dispositivo. 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 Estabelecer. Estabelecer. Ovelha. Ovelha. Resposta. Resposta. Nós. Nós. Estouro. 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 Inferior. 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 Inferior Força 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 Assustador 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 Planeta 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 Comprimido 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 Interromper 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 Você 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 Graduado 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 Honestidade 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 Futuro 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 Inferior Inferior Força Força Assustador 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 Planeta Planeta Comprimido Comprimido Interromper Interromper Você Você Graduado Graduado Honestidade Honestidade